Um minuto de vídeo, né? Vai segurando aí, ó, família. Tudo que você é graigote. A calhazinha não toca. Eu tô muito bagulho, eu tô com a calhazinha. Graigote, zarinha, viu? E o bagulho é doido. Não deixa o cara muito tonto, não, caralho. Se não, o que se fuder? Se não, eu vou passar uma hora esperando ele ficar bom. Olha, vira essa porta aí que eu quero botar no Instagram mais tarde. Eu botava aí... Eu botava sem a roupa. Aperta em capturar agora, né? Boa, o cara não sabe pra onde. Olha, brilha a flecha de todo lado. É, tá ligado? Esse bicho é uma desgrama mesmo. Virou um minuto, só aí. Mais. Mais que um minuto. Já vai mais de um minuto. Então, vai ter agora o grande final. Isso aí não vai sair... Só se eu cortar do começo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri